Olá pessoal, eu José Rones do canal Sou da Roça e Lu. No dia 17 de novembro do ano passado, eu fiz um vídeo onde eu buscava um touro, o nosso touro reprodutor, para estar colocando com essa novilha aqui, e criou hoje, dia 9 de setembro de 2021, ou seja, nove meses e 22 dias após a cobertura do touro, naquele vídeo lá eu mostro, eu buscando o touro para colocar com ela, porque ela estava no cil, estava no ponto, tanto é que no vídeo mostra eu tocando o garrote, mas ao chegar no curral, onde essa novilha estava presa, junto com outro gado, o garrote já foi chegando e cruzando ela, aquilo aconteceu dia 17 de novembro de 2020, e hoje, 9 de setembro de 2021, já está aqui com seu bezerrinho no pé aqui, né pessoal, Zerinho Nelore macho, nasceu hoje muito saudável, já mamou ali em um peito, e eu vim aqui para estar olhando, né pessoal, meu pai já tinha me falado, que ela tinha parido pela manhã, hoje de manhã, eu já tinha visto aqui, e eu vim aqui para estar olhando, e observando aqui se estava tudo bem, e pegar ela para estar levando para casa, para mim estar desubando, tirando o excesso do leite, e respondendo aí, né pessoal, quanto tempo demora para uma vaca parir, né pessoal, criar a partir da cobertura, está aí a resposta, a vaca foi coberta aquele dia 17 de novembro de 2020, e hoje, dia 9 de setembro de 2021, 9 meses e 22 dias após a cobertura, a vaca está parida, o bezerrinho está aí para vocês verem, né pessoal, então, ou seja, 9 meses e 22 dias após, a vaca vai estar parindo, esse é o período aí de, a vaca fica com o bezerro na barriga, né pessoal, a partir da cobertura, e, olha só que bezerrinho lindo, vou tocar ela aqui agora, lá para o curral, para mim estar podendo, olha só, o bezerrinho enganchou aqui, para mim estar, tirando o excesso do leite, e deixando o bezerrinho lá no, preso na casinha de bezerro lá, para estar tomando os devidos cuidados, necessários, né pessoal, quando o bezerro nasce, é, a cura do umbigo, a, não é a cura do umbigo, é, a gente coloca um, um lepecid, né pessoal, para não, para a mosca não colocar valigeira, para estar virando bicheira, e pegando, bicho aí na umbigueira do bezerro, vou tocar ela aqui, ela, ela é uma vaca meio estressada, como vocês já viram aí, em outros vídeos, ela não deixa aproximar muito, por isso eu vou, eu estou um pouco distante aqui, estou tocando ela, para ir devagarinho lá, para mim estar prendendo ela no curral, e está fazendo a desubra, tirando o excesso do leite, é, desubrando como a gente, desubrando como a gente fala aqui, vaca pariu, com escolhe corporal, muito bom, mas muito bom mesmo, vaca está gorda, olha só pessoal, ela é uma vaca meio estressada, se ela, não quiser, está indo lá para casa agora, eu não vou forçar, olha só, está correndo, o bezerrinho está, como eu já vi aqui, né pessoal, e eu sei que ela, o bezerrinho já mamou em um peito, eu vou deixar, o bezerrinho descer mais um pouquinho aqui, para estar lhe voltando para casa, porque ela está estressada, eu não vou ficar, estressando ela mais ainda, vou deixar para, quando chegar, bem a tardezinha, eu venho aqui de volta, e prendo ela, bom pessoal, esse foi o vídeo aí, falando sobre, o período de gestação, de uma vaca, espero que vocês, tenham gostado, que curtam, obrigado, e fiquem todos com Deus.